Música 11 horas, 7 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade Bom dia pra você que tá aí do outro lado, hoje é Marcia Lasmar Bom dia Mara Augusto, ótimo dia pra você que tá aí do outro lado São 11 horas e 7 minutinhos, você que tá aí, muito obrigada pela audiência Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro-Oeste, Zona Central da cidade Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar com a gente Uma hora e meia de programa com muita informação e muita notícia Graças a Deus Vamos falar do nosso Agora Impresso? Esse é o nosso Agora Impresso de hoje, edição de número 1238 26 de outubro de 2015, tá aqui na tela do seu televisor aí Você que tá acompanhando, a gente destaca aqui essa notícia de menina Que foi estuprada por um autônomo no barco que vinha de Itapauá E também as ocorrências do Enem, você que faltou, que não conseguiu chegar, atrasou Tudo isso você vai saber aí, essas e outras informações do Agora Impresso Também é destaque no nosso programa da comunidade de hoje O nosso Agora Impresso está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Só o que interessa, por 50 centavos e você fica muito bem informado No ponto de ônibus, na padaria, na banca de revista Indo pro trabalho, não deixa de levar o seu Agora Impresso Compra dois, um pra você e outro pra distribuir lá na repartição Vamos aos destaques? Vamos aos destaques, a gente vai falar do portal? Pode ser Tem o portal hoje, vamos lá falar do nosso portal em tempo Que sempre traz as informações atualizadas, de última hora, pra você que tá aí do outro lado E também destaca os vídeos do nosso boletim da manhã, o boletim da noite O nosso Agora e também o Jornal em Tempo que vai ao ar todos os dias, às 6h20 da noite Tudo isso você fica muito bem importado com www.portalentempo.com.br Já tá ali na tela? Claro Já? Eu tô aqui, o Amaral Augusto tá aqui na lateral Tá ali já pra virar, né Amaral? Tá aí o nosso portal, você fica muito bem informado Não podemos nos esquecer também da nossa Rádio Web Tá lá no cantil superior direito Com a coletânea musical selecionada especialmente pra você que ouve a Rádio Web Com o Emir Fadu e Lobinho preparando todas as músicas, melhores músicas As atuais, as antigas, pra você reviver aí bons momentos Reviver notícias, reviver a música do Roupa Nova E a música também Qual é o outro? Jorge Bercilo, essas coisas todas Pode ficar muito bem informado com o portal em tempo Muito bem, vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade Você que tá aí do outro lado, liga Participa, faz a sua denúncia 33073951 e 33073952 São os números que conectam você direto com a nossa equipe de produção Nesta edição você vai acompanhar destaques de polícia Como este, três homens encontrados na rodovia M-010 na altura do quilômetro 53 Eles foram jogados em um barranco E olha, a polícia os encontrou com mãos e pés amarrados O que denota pra gente características de execução Pois é, Amaral, isso aí vai ser investigado pela Delegacia de Obsíduos e Sequestros A gente também destaca aqui as notícias de trânsito Você que passou aí o fim de semana Não atentou pra segurança aí dos veículos Acidente de trânsito na BR-174 Carreta tomba nas proximidades de Presidente Figueiredo Depois de um problema mecânico E aqui na capital, o motorista perde o controle de veículo E bate carro na Avenida Santos Dumont Esses aí são os acidentes que mais chamaram a atenção no fim de semana E nos traz essa preocupação de fazer aquelas vistorinhas no veículo Pra evitar de transitar com problemas mecânicos E o Agora também mostra como foram as provas do Enem no fim de semana Complicado pra quem se atrasou, perdeu o horário, ficou de fora Olha, não é fácil Manaus teve muito, mas muito candidato Que ficou assim, olha, do lado de fora E não conseguiu participar dos exames Do Exame Nacional do Ensino Médico São 11 horas e 11 minutos Você que tá acompanhando o programa da Comidade Hoje tem informações Hoje tem todas as informações que você precisa saber do fim de semana E as notícias de hoje também Nossos repórteres vão falar ao vivo hoje das zonas da cidade aí Pra passar as informações Balanço da Segurança Pública Sobre o que aconteceu no fim de semana Essas e outras notícias você acompanha agora Muito bem, solta a vinheta aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto